Brasil, Argentina, aqui é o Rio, querido. Olha os espanhóis, olha ali só lá em cima, à esquerda, a construção que eles têm. Vê só, uma loucura, que não vias nada daquela construção. Tem sido tudo nos últimos tempos. Então, agora que vamos entrar em Espanha, não? Ok. Tens aqui a bandeira ali à esquerda que diz Espanha.